Na manhã dessa terça-feira estamos aqui na Câmara Municipal de Palmas acompanhando os trabalhos legislativos. Agora estamos com o vereador Eudes Assis, a qual apresentou diversos requerimentos no decorrer da semana e que foram aprovados. Vereador, o senhor pode falar para a gente desses requerimentos que foram apresentados aqui de sua autoria? Olha, Alessandro, hoje nós tivemos vários requerimentos de grande importância para a vida do nosso cidadão palmense. Entre eles, nós apresentamos a construção do centro comunitário no Jardim Bela Vista, uma creche no Jardim Aureni 1, como roçagem e limpeza em todo o bairro do Aureni 3. E esse é um dos requerimentos que nós apresentamos de grande importância, que isso vai trazer qualidade de vida, segurança, saúde para a nossa população. Nós temos bairros como Bela Vista, o Aureni 1, com a necessidade muito grande e esse já é um pedido antigo da população do Aureni 1 nessa clínica. E nós precisamos de estar atentos ao pedido da população, aquilo que leva o conforto e que leva a qualidade de vida. E nós vamos continuar trabalhando nesse parlamento em prol da sociedade. Fomos eleitos para cuidar do povo. Então, o vereador Eudes Assis, ele está aqui sempre atento com toda a sua assessoria, a liderança que está lá na ponta. Sempre estamos nos mantendo munidos de informação e pedido de melhoria para a vida do seu povo. Então, nós estamos assim, sempre atenados com a liderança, atenada com a assessoria do gabinete e atenado ao clamor da população. Vários projetos de grande importância, um deles. Eu gostaria de ressaltar que o projeto do vereador Daniel, mais apoiado por toda a bancada evangélica, que é um anseio de tornar como essencial a igreja os cultos evangélicos. Eu sou evangélico da Assembleia de Deus. E essa demanda é uma demanda muito importante para esse povo que ora, esse povo que busca a Deus. E principalmente nesse momento de muitas mortes, de muitas pessoas sendo contaminadas, ainda há pouco, recebendo o boletim de um grande amigo meu, pastor de Taguatinga, estava convocando a igreja para poder orar por ele, para Deus dar vitória na vida dele. E nesse momento, a prece, você está próximo de Deus pedindo oração, tem muita gente que é curada e recebe a benção de Deus. Então, a importância da igreja atuar nesse momento, de tanto afrigério na vida do ser humano, que é essa pandemia que chegou aí, que desestruturou muitas famílias. Vereador, para fechar, como você avalia nesses últimos, vamos dizer assim, quatro meses, a gestão da prefeita Cintia Ribeiro e também a ação da Câmara de Vereadores em ações de combate à Covid no município. Olha, eu avalio com muita responsabilidade. A prefeita Cintia, ela tem mantido um perfil, um perfil sereno, corajoso. Onde tem que tomar decisão, ela toma decisão. E ela está sempre atenta, através do comitê que é o COE, o Comitê da Saúde, a esse momento tão difícil que o mundo, que o país, que o Estado, que a capital, a nossa cidade, tem passado. E a gente não tem visto a prefeita, ela com falta de atitude. Ela tem tomado atitude, talvez atitudes que são duras, mas para salvar a vida. Então, eu avalio que a prefeita tem feito o dever de casa, ela tem tido coragem de tomar decisão. A Câmara de Vereador também, com tantos requerimentos importantes aqui, se eu falo dos 19 vereadores, tem tomado todos os cuidados para poder ajudar a prefeita a administrar nesse momento de dificuldade e a gente colocando as nossas propositoras, requerimentos, projetos de lei, tudo no intuito de ajudar a população a ter qualidade de vida e da gente não ter um caos. E isso a gente já percebe que a gente pega palmas hoje, é uma das cidades com o menor índice de óbitos do país, das capitais do país. Isso o que significa? É um parlamento unido com a executiva e tem dado certo o trabalho que a prefeita Cíntia, junto com a Secretaria de Saúde, tem feito hoje, com essa parceria forte também do governo do Estado, juntando todas as forças. E temos recebido muito recurso e temos recebido um apoio incondicional do senador Eduardo Gomes, que não tem medido o esforço. Enquanto nós estamos aqui debatendo os problemas, a prefeita Cíntia cuidando, o governador Mauro Carlesa ali no Palácio, o Eduardo Gomes, ele tem se demonstrado um gigante em Brasília, buscando recursos para poder colocar nos 139 municípios. Não tem sido diferente em Palmas, o Eduardo Gomes tem feito muito, muito pela nossa cidade. Eu gostaria aqui de deixar os parabéns para a nossa prefeita Cíntia, para o nosso senador Eduardo Gomes, ao Legislativo Municipal e ao governador Mauro Carlesa, e o presidente da República que mais já colocou dinheiro em municípios e Estado da história desse país, é o presidente Bolsonaro que tem feito. Se tem gente que não está fazendo, não é responsabilidade dele, mas que o dinheiro está chegando tarde. Falamos com o vereador Eudes Assis, o PSDB, hoje na sessão dessa terça-feira, de 8 de junho, aqui na Câmara de Palmas. Eu sou Alessandro Ferreira, de volta para a Agência Tocantins. A Câmara de Palmas